E a Caixa libera hoje o saque em dinheiro do auxílio emergencial para quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em novembro. O grupo faz parte do ciclo 2 do calendário, que já teve o pagamento depositado na conta digital. Já a segunda parcela de 300 reais do auxílio extensão será paga nesta quinta para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com NIS Final 4.